Para o Magazine, venho até à rua da Junqueira, na Paula do Varzim, para perguntar às pessoas quais são os seus desejos para 2015. A minha justiça é o seguinte. Haja paz e alegria em qualquer ero do dia para não envelhecer. Sem fazer mal a ninguém, a gente dá onde se vem, é um regalo viver. E os meus desejos para 2015 é que haja muita paz, muita saúde e algum dinheiro, o que é que a gente precisa. Tenho uma nova oportunidade profissional para trabalhar para lá e para fora. Espero que corra tudo bem e que toda a minha família esteja bem, é o que interessa, e que o país esteja melhor. Para 2015, eu desejo principalmente encontrar trabalho. Acho que a nível de trabalho está a melhorar e espero ser um dos meus objetivos principais a alcançar, é esse. De resto, é tudo mais do mesmo, é mais dinheiro que a bunda das nossas contas. Olha, é saúde e felicidades, é o melhor que há no mundo. É paz, saúde, harmonia e trabalho. É o mais importante, não é? Paz, amor, saúde. Menos impostos, mais dinheiro na carteira e férias. Felicidade, amor, dinheiro. E acho que é o base isso. Espero que não corra pior do que 2014. Caja paz, amor, dinheiro para gastar que também é essencial e que acho que as pessoas unirem-se e vencer qualquer desafio. É muita saúde, trabalho e acho que é o importante. E já agora, muitas felicidades e um bom ano. Para o ano de 2015, espero ter mais trabalho, amor, que é o mais importante, não é? Saúde e amor e é o que toda a gente deseja. Mas acima de tudo, mais trabalho e que haja menos desigualdades. Isso também é muito importante, hoje em dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL